Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo que eu te ensinei como vocês podem estar verificando a segurança aqui do seu Redmi 9 Vamos lá, mas você pode fazer o processo de verificação da segurança aqui É simples pessoal, primeiramente você vem aqui no seu app segurança né Você pode ver que tem um app chamado segurança, que tem esse escutinho e esse raiozinho aqui, você vai estar clicando uma vez nele Clicou uma vez nele pessoal, o que você vai estar fazendo tá? Você vai estar procurando aqui por verificar segurança Procure por vírus no dispositivo, você vai clicar uma vez aqui, certo? Essa opçãozinha vem aqui do lado de limpeza, acima de otimizar velocidade, tá? Você clica uma vez aqui e ele vai começar a verificar Ele vai verificar o ambiente de pagamentos, privacidade, segurança e vai verificar o vírus, certo? Os dois primeiros ele verifica até bem rápido mas o vírus ele já dá uma buscada bem mais lenta porque ele vai estar procurando em todo o aparelho, certo? Todo o seu aparelho vai estar procurando pra ver se não encontra nenhum tipo de vírus Como você pode ver, tá tudo em ordem, certo? Tá seguro o meu Redmi 9 Se você quiser, você pode até acessar as configurações se quiser mexer em algumas coisas aqui fazer algumas funções tem algumas funções como definição, verificação após instalação, atualização automática Por exemplo, você pode estar desativando essa opção também de verificar após instalação, certo? É uma opção aí que às vezes você baixa um jogo e vai ficar verificando você pode estar desativando por aqui Ele verifica pra estar garantindo que o seu aparelho vai ficar seguro que se você não está baixando um aplicativo que possa ser ameaçado ou pode ter um vírus assim, tá pessoal? Mas o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!